Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. O DENIT atendeu ao pedido da comunidade do bairro Pedras Brancas, em Guaíba, e alterou o projeto de acesso previsto nas obras de duplicação da BR-116. A nova proposta foi apresentada a uma comissão de moradores em reunião realizada na manhã do dia 16 de setembro, na sede da Superintendência Regional do Dyer, em Porto Alegre. Engenheiros da empresa responsável por supervisionar as obras na região destacaram que a solução consiste em um modelo híbrido, de viaduto e passagem inferior, a ser construído no quilômetro 307 da rodovia. O tráfego passará por uma elevada com vão de 4,80 metros, permitindo a entrada e saída de veículos leves pelas ruas laterais. Da mesma forma, ficará contemplada a passagem de pedestres por debaixo da estrutura. Já os caminhões mais altos poderão utilizar os retornos que estarão próximos do acesso em ambos os sentidos. O supervisor da unidade local do DENIT em Pelotas, Vladimir Casa, afirmou que a equipe conseguiu equacionar técnica e economicamente a questão.